E aqui estamos nós, no wall, vocês, diga, diga, faz saber, desembará, e vocês estejam calados caraças, sim sim, na boa, pronto, acho que aqui é agora a altura dos exames finais não, em que eles entram, entram lá para dentro, e nós vamos ser o Jorge e o Fred, que fixe, nós vamos entrar lá para dentro e lixar aquele todo, mais bem que seja isso, nice, nice, ok, eu queria saber o que é que era suposto fazermos aqui, não é? É, mas de, mano, literalmente mano, isso é tão falso, ok, ah, isto é um Sweeasly Wizard's Wizzies box, ok, e agora podemos, não, ah, um foguete, onde é que podemos, o foguete, o foguete vai para onde? Ah, para aqui meu, traz o foguete, traz o foguete, trazes o foguete para aqui, não, não, aqui, traz o foguete para aqui, ah, isso, Eu não sabia que ia lixar aquilo Pensava que ia lixar outra coisa A porta por exemplo Mas isto vai ser para um canhão Algo do género não Não É um machadão Uma porra de mato Weasley Sticky Trainers Ok Portanto Porquê que eles têm tão poucos feitiços O que é que eles podem usar 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 pois não, pois não vai acabar, de certeza. Não, não acaba. Ah, outra vez? Ok. Eu acho que isto vai... Não, agora é que tínhamos que acabar porque tem aqui o símbolo. Manda para fora o bicho. Manda o bicho para fora. Pronto, obrigado. Não esse bicho, mas... Não, ele não, ele não... Ele não vai acabar, pois não. Não, ele não vai acabar. É pena. É pena mesmo, porque decidi a ficha. Ah, não, mas... Agora, o que é isto? Um trampolim? Uou, que ficha. Nós temos mais uma peça para o coiso e agora a outra peça. Está algouros numa planta. E onde é que está essa planta? Está aqui. Easy, easy. Afinal, não era preciso cavar aquilo que deve ser só para o free play. Mas pronto. Ok. Vamos então escolher aqui a força. 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 Exato. Podemos escolher várias pessoas. Força, invisibilidade, polissuco e a outra, não sei. A outra não me lembro qual é que é, não sei mesmo qual é. Ok, já temos aqui a caixa. E... Manda cá para fora. Ah, cá está. Os sapatinhos que nós precisávamos. Bora. Como é que se anda? Nisto. Ou não é neste? É neste. Ah, é só... É só clicar. E podemos agora com o Charlie Weasley, porque ele nem sequer está aqui. Uou, que cabelado. Panuca. Ok. Nós precisávamos destruir isto, mas isto não vai ser destruído. Nós precisávamos do feitiço laranja. Portanto, nós vamos ter que fazer qualquer coisa para algum... Ah, é aqui. Ok, como é que eu não vi isto? Ah, que giro. Vou dar pela perda. Está bonito. Está bonito. Está bonito. Está todo giro. E aí? Ok. Sem senha. Pouco, 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 pouco. Ok. E agora aqui. Mais um f***. E colocá-lo exatamente aqui. E opas. E trufa. Era mesmo isto que eu precisava. Amigo, setolinho. Está a rir o quê? Está a rir o quê? Por quê? Ah, e agora? É uma boa ideia. Porque temos que fazer coisas. Não é? Sim, sim. O quê? Primeiramente isto. Tipo, what? E aí? Ok. Não, meu. Tenho que andar aqui para cima. Ok. E agora tu? Exatamente. Boa! Mais um gold break. Estou tão contente. A minha felicidade não acaba hoje. Ok. Aqui mesmo. E agora... Uma caixa dentro de uma caixa. Ok. Ok. Ah, é a cena dos pântanos. Isto é muito fraquinho. Mesmo no jogo era melhorzinho. No outro jogo era melhorzinho. Pode-se entrar? Pode-se. Pode-se. Pode-se e deve-se. Epá, este nível é grande. Porra, que os gêmeos filha da mãe. Não dizemos que não temos os crazes. Portanto, vamos ter que achar uma maneira de... Blz 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 blz... Dark magic. Não sei. Mother of a cancer. Ok. Ah... Vamos ver é o que é que podemos fazer... Com isto Não é Ah, espera, está aqui um livro Não posso agarrar neste livro Não Isto não é assim tão fácil E agora? Está aqui uma aranha Posso fazer alguma coisa com a aranha? Não Mas espera Falta Aqui tem um candeeiro e do outro lado não Ah, precisamos de um candeeiro para o outro lado Então e como? Onde é que está o outro candeeiro? Não sei Onde está ele? Aqui? Alguros? Não Não, é bastante improvável Mas ei Talhar não Talhar Está Por aqui Não? O que é isto? O que é isto? Ok Ah, temos que colocar isto aqui Ah, fizemos de mais Um, duas Portanto Ok Aqui Vamos ver se encontramos alguma coisa Eu acho que sim Já tínhamos de construir Já Mais uma ceninha EA E Nen Isso, exatamente Estes níveis deste jogo São bastante maiores do que os do jogo passado Talvez porque temos menos um ano E porque no próximo ano não há assim tanta coisa para fazer Vamos a ver É um Foi um filme e um jogo bastante Um filme Sim, um filme e um livro Bastante paradinho E o jogo não se foi assim tão grande também Ok Por que é que Isto não serviu para nada Aquilo não nos deu nada mesmo Olha a marinha Vamos matá-la Trovas Nada 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 Só moerdas Por que é o que é moerdas? Muuuuh Ok, destruí coisas Porque Somos os Weasley E fuck this Ok Olha, afinal Podíamos Usar A final da hora que magic era só da direita Arthur Thor on suit Ok E aqui dentro Não há nada para fazer Não Pois é amigos Precisamos Ah, espera Está aqui qualquer coisa que nós podemos Isso Pronto Era mesmo isso que eu queria Precisava Ok Não, não é Porque nós não temos os livros Não podemos Pois nós não temos um livro Na coisa Mas está aqui um livro Não, não está Não, não está Man What the fuck Ah, aqui estão as peças Pronto Peças para construir o restante O resto do Candieiro Que é para este lado E E agora o candieiro mete-se E agora eu vou para este E tu vais para aquele E a porta abre-se Yes E agora o resto das outras partes Está aqui Exato É só eu provérsos Consigo pensar Provérsos É muito raro Mas olha Estamos a fazer aqui um Fudete gigante Ok Consenso Colocar aqui E agora Já está Yeah Weasley boxes Very fixe Very cool And it's Ok E agora Se calhar que eu vou Ipocatesinho Ip Eles estão tão lixados Conosco Olhe as arinhas Vamos usar aquela merda Bora putz Bora lá He he Tá E agora Trito o ano Estão eles a fazer um e-sabe Começam eles a escrever Gosto do rosto de gato O rosto é uma coisa que se mete na camisola Não é um Porcos Vocês são porcos Ipocatesinho E que ó, vais fazer o que ó? Ai é, e que ó? Tá bem fixe. Ui, vão voar mais ainda. Iei, acabaram os exermos, tudo fuleiro. Vamos embora, antes que este gajo nos dê na cabeça. Não, Hermione, para. Vamos embora. Iei. Lá vão eles. E acho que eles depois não foram mais à escola ou foram? Não me lembro sinceramente. Eu acho que não. O que é que é esse? Ai, a putadinha cicatriz, mano. Tá-me a doer tanto. Por que é que eu sou com esta porta? Tá lá o Sirius. E o Val de Morte. E a senhora da profecia, que eu ainda não sei o que é. Mas é de saber, um dia destes. Precisamos de ir embora. O Sirius está aí prego. É uma armadilha, Harry. Não vás, por favor. Flow Powder? Não há. Pronto. Vamos ter que encontrar. Ahá. Oh. O que? O que? O que? Não entendi. Não. Sério, não percebi Ah, é isto? Não Não estou a perceber o que é que eu vou fazer, mas Ok Sim, sim Eu preciso ter a característica aqui Pois eu não tenho chave nenhuma, amigo E também não estou a perceber o que é que é Suposto fazer Porque É assim mesmo, não entendo É uma coisa que eu não percebo, é isto Ok, já está E agora Isto É o Ron, desculpa Ah, espera Está ali um frasquinho Não posso simplesmente Pouco, não Pronto, está bem E aqui, o que é isto? Uma coluna Era uma coluna E isto é um frasquinho de leite Que é para pôr na tigela Para o que eu tenho de ir lá Estou a ver Eu sei destas coisas E agora temos que conectar as coisas todas De modo a que Não Outra Isso, pronto E agora Esta está ligada com aquela E esta Não É, não é Não é isto que é para fazer Sim, é Não Calma, temos que encontrar mais gatos Então Oi Ah Estava-nos a faltar esta E agora temos que virar assim E Não, amigo Tens que continuar Pronto E agora outra vez Não, ainda não E agora sim Outra vez Pronto Estão a ver as cenas verdes Estão Não Peço desculpa Foi a ser Caré E agora aquele gato vai Nada Precisamos é de mais cenas Que é fixe, não é? Bens E não sei onde é que eu vou buscar o outro gato Afinal sei Olha, este Foi fácil Ah tá E agora aquilo É tanta moeda Tão bom Agora este veio aqui Não, não vem E é assim Não, é assim Não, também não É É isto Exato Exatamente Acho eu Já O gato tá ali E agora Vopas Já tá Epá Eu sou mesmo fixo Inteligente E agora Puma ali Flopalder Chopa Bora Zimbara mano Não é flopalder É o pó que é para Podemos falar com outra pessoa Calma olha Não estou a entender Ah Ele sabe onde estou Dumbledore E vou vos mostrar onde está Dumbledore E depois está com o grope É para ali Continue a andar Continue a andar Continue a andar Continue a andar Porque é que fazem disto um nível Meu É Nós Chantaros Minha massa Estou a falhar tudo Olha Estou a falhar tudo Tá 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 Olha ela que bossa Ela treinou o Sangoku Treinou o Sangoku Treinou a Karatecas Olha um 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 Segway Por que é que está aqui Um Segway Birds Can't be scared From loud noises Find a way to build A loud object Tá bem E o que é que isso tem a ver Com o jogo Mas pronto Eu percebo Tá bem É para encher a boneca Não é Ok Tá Então não Estás a ouvir loud noise Olha lá a música Não serve Não serve Não serve Tá bem Não serve Não serve Pronto Ok Eu estou a fazer barulho Não é muito Não é pouco É bastante Eu estou a fazer bastante Para o olho Me esperando E agora Como é que eu Como é que eu Hã? Gostava de saber Que legal é isto É porque isto não Não está a funcionar Muito bem Hãm Não Não está Não 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 está Hãm Amigo Hãm Olha uma moeda roxa Que bom Depois Os passos Não vão Para o lado Nenhum E eu também Já não tenho Nada para destruir Hãm Portanto Ok Ah Tínhamos que construir O resto do carro Que é uma mota Não é um segue Ok Não é bem uma mota É uma mota Sim Ok Mermani Sai da frente Sou atrasada Do caralho Ok Sai E Agora Tem que ir para aqui E vas a mano E agora outra Aqui Ah tá E para que Não sei Porque isto é o Harry Potter E não vai grandes em tudo Agora eles vão para ali Não é É o Harry Potter Não é o Lego Harry Potter É diferente Harry Potter não é A Ai 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 Pronto Conseguiram E agora vamos com Mota Porque Eu quero Olha aos lado Olha aos lado E que é mano Olha aos lado Eu consigo destruir merdas Com isto Não é fixe Deixa eu ver se consigo destruir Ela Não preciso usar a varinha Sai Finalista preciso Olha, partiu-se É por isso que não vamos usar mais Sai Olha o grope Loud noises Por favor Não vamos fazer uma coisa Isso é só que está em cima a ti Loud noises Loud noises É só tipo Já é isto Ok, desembora Harry Tu consegues vai Sai da frente Hermione Sempre, sempre à frente do caminho Hermione Que uma coisa impressionante Ok Agora aqui Grope acorda Find a right place to ring the bell while the bell on the bike To make grope Ok, é aqui Anda grope Bora Bora É esse meu puto Bora É mais para aqui? Ou é para aqui? Ah é aqui Ops, eles Hermione, sai da frente Pronto, estou a pé Bora grope Bora tu consegues Agora vai dar a cabo daqueles gajos, queres ver? Sim Diz Porquê que eu tenho agora corações Ah ok, já percebi Não, ele é forte não é? E agora o grope vai tipo Eeeeeee Você Tô a péeste do meu sonho Caralho Tô a seguir a comer Tô a seguir a comer Tô a ver Tô a ver E pronto Mais um nível Porra Estava a ver que a gente nunca mais acaba a ver este foi grande Ah? That's what she said All the time Ok, vamos embora Espero que vocês tenham gostado Coloquem um goste, subscrevam e eu vejo no próximo episódio daquilo que eu fizer Até lá Tchau